de ter o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. 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 Venho novamente para dizer a vocês. Todas as pestes, todas as doenças e calamidades do mundo são devidas aos pecados dos homens. Tal como eu disse em Vincenzo, repito. Se as pessoas, se as pessoas rezarem, fazerem penitência e me honrarem, vindo ao meu santuário no primeiro domingo de cada mês, brevemente, todas as pestes cessarão e o meu filho Jesus perdoará o mundo, derramando sobre ele graça sobre graça. Sim, quando há oração. E o meu irmão e o meu irmão e o meu irmão. Rezem o meu coração. Rezem o meu rosário todos os dias. Somente com ele. Vocês poderão se arrepender verdadeiramente. e recomeçar uma nova vida de amor a Deus. Somente o coração. Somente o coração que ama conhece a Deus. Somente o coração que ama pode transmitir o amor de Deus e o meu amor. Essa é a razão. Essa é a razão. Porque tão poucas pessoas se convertem hoje. As almas não sabem mais o que é o amor. O amor divino. O amor do céu. Não sabem amar. E por isso. E por isso não sabem transmitir mais o amor do Senhor e o meu amor. E é esta a razão. Porque os pecadores permanecem tão endurecidos nos seus pecados. Rezem. Abram os seus corações ao amor do céu. Vivam este amor. Façam este amor. A minha chama de amor crescer cada dia mais nos seus corações. Então com esta chama de amor. Vocês conseguirão converter os pecadores endurecidos. Rezem. Somente com a oração. Vocês poderão chegar ao amor. E permanecer no amor. Aprecem a conversão de vocês. E rezem. Durante três dias seguidos. O rosário meditado. Duzentos e setenta e dois. A todos. Eu abençoo com amor agora. De Vicenza. De Pouman. E de Jacareí. E de Jacareí. Meu amadíssimo filho Carlos Tadeu. Hoje é o dia em que dou a você a minha mensagem particular e especial. Filhinho. Continue rezando as orações que eu te dei. Porque através delas. Dos terços que te pedi para rezar. Das orações que te pedi para rezar. Você receberá cada vez mais graça sobre graça. Fica sabendo filho meu. Que por ser o escolhido do meu coração. E também o escolhido do coração do meu filhinho Marcos. O escolhido do coração do Senhor. As suas orações valem. Dez vezes mais. Do que as das outras pessoas. Por isso. Meu filho. Suplica ardentemente. A vinda do Espírito Santo. No segundo Pentecostes. E o triunfo do meu coração imaculado. Que as suas orações. Juntamente com as do filho que te dei. Apressarão este milagre universal. Da misericórdia e da graça de Deus. Procure cada vez mais. Unir-se ao filho que eu te dei. Para que verdadeiramente. Você possa assimilar. Todo o amor e a chama de amor. De caridade que existe no coração dele. Para que com esta chama de amor. Vocês se tornem um só. E assim. Eu possa realizar. Nos dois o meu plano de amor. Sem. Nenhuma diferença. Sem nenhuma destoação. De um para o outro. Sim. Quero realizar o meu plano de amor. Na mesma intensidade. Para isso. É preciso que os dois amem. Na mesma intensidade. E ardam. Na chama de amor. Na mesma intensidade. Por isso. Filho meu. Cada vez mais. Una-se ao filho que eu te dei. Para que assim. Haja em você. A mesma chama de amor. Que nele. E desta forma. Meu plano de amor. Se realize nos dois. Produzindo graças e maravilhas. Sem nenhuma diferença. Sem nenhuma. De semelhança. Eu desejo. Que verdadeiramente. Os meus planos avancem com vocês. Para isso. É preciso crescer. Crescer cada vez mais. Na minha chama de amor. Este segredo. Que é escondido dos soberbos. Dos duros e frios de coração. É revelado. Somente. Aqueles. Que são. Dóceis. Simples. Obedientes. Mansos. Confiantes. E repletos. De amor. Por mim. A esses. Eu revelo. O segredo. Da minha chama. De amor. Por isso. Filho meu. Cada vez mais. Entregue-se. Confiadamente. A mim. Para que eu possa. Revelar a você. Esse segredo. Como possuir. A minha chama. De amor. E fazê-la. Crescer. Crescer. Sempre. Mais. Procure. Conhecer. Cada vez. Mais. As minhas glórias. Como. Seu filho. Fez. Meditando. Nas minhas glórias. Escritas. Pelos. Meus. Medite. Nelas. E um. Grande tesouro. Você. Encontrará. E terá. Guardado. No seu. Coração. Eu. Te abençoo. Com amor. E te digo. Não tenha medo. Vá em frente. Porque eu estou. Sempre. Com você. Você. Deve. Descansar. Para que. Possa. A sua. Natureza. Humana. Recuperar-se. E continuar. A missão. A mim. Confiada. Desejo. Que você. Descanse. Que você. Durma. Pelo menos. Sete horas. Por dia. Eu. Te abençoo. Com amor. Agora. E te peço. Reza. Com os meus filhos. A hora. Do Espírito Santo. Número. 14. Durante. Todo. O mês. De março. E abril. Para que. Aprendam. Mais. A amar. Adorar. Louvar. Servir. Ao Espírito Santo. E unir-se a ele. Como. Doce. Esposo. De suas. Almas. A todos. Abençoo. Com amor. E a você. Também. Derrama. Agora. As grandes. Graças. Do meu coração. Poder. ый papá. I. Hadá. Beleza. Meu coração. Emvida. Tidem. Tidem. I. E aí. Bem ainda. Angman. Algunos. Abone. Obrigado.